E eu não canto pra Guadal também não, eu canto sim, se liga só Número pra contato, 739-8154-9228 Do miserável, é um baiano Bota aquele barulhozinho da rede lá, MXJMR pra você não esquecer Quer me pegar na piada, mas eu lanço o Laeli Eu vou na sua casa, mas não se esquenta que eu levo minha rede Quer me pegar na piada, mas eu lanço o Laeli Eu vou na sua casa, mas não se esquenta que eu levo minha rede Porque eu sou baiano, raiz e eu não deixo patada Vai levar, botada, vai levar, botada, vai levar, botada, vai levar, botada, vai levar, botada Vamos fazer arte em cima da rede, geme e autossata Vai levar, botada, vai levar, botada, vai levar, botada, vai levar, botada, vai levar, botada Vamos fazer arte em cima da rede, geme e autossata Que isso, PH? Quer me pegar na piada, mas eu lanço o Laeli Eu vou na sua casa, mas não se esquenta que eu levo minha rede Quer me pegar na piada, mas eu lanço o Laeli Eu vou na sua casa, mas não se esquenta que eu levo minha rede Porque eu sou baiano, raiz e eu não deixo patada Vai levar, botada, vai levar, botada, vai levar, botada, vai levar, botada, vai levar, botada Vamos fazer arte em cima da rede, geme e autossata Vai levar, botada, vai levar, botada, vai levar, botada, vai levar, botada, vai levar, botada Vamos fazer arte em cima da rede, geme e autossata Vai levar, botada, 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 botada Vamo fazer arte em cima da rede, geme alto, safada Vai levar a botada, vai levar a botada, vai levar a botada Vamo fazer arte em cima da rede, geme alto, safada Que isso, PH? Não sei que tempo foi aquele descomprimido, não Bicho, eu tô carregado aqui de verreiro Tô mudando o som do caminhão aqui Não tô conseguindo achar uma música de raquejada Eu tô vendo coisa, é só uma música estranha Suspensão AA, dentro das canhás dourada Ela é safada, me deu furra de raba Se voar, repite todos eles na minha mente Eu vou te socar, de um jeito que nunca esquece Toca lá no fundo, ela não liga pra nada Sua cara já diz tudo, então toma a tapa na raba Enrola o seu cabelo, todo nudo na minha mão Enrola o seu cabelo, todo nudo na minha mão De quatro na minha cama, vai levar seu socadão Enrola o seu cabelo, todo nudo na minha mão Eu vou te socar, de um jeito que nunca esquece Toca lá no fundo, ela não liga pra nada Seu cara já diz tudo, então toma a tapa na raba Suspensão AA, dentro das canhás dourada Ela é safada, me deu furra de raba Se voar, repite todos eles na minha mente Eu vou te socar, de um jeito que nunca esquece Toca lá no fundo, ela não liga pra nada Seu cara já diz tudo, então toma a tapa na raba Enrola o seu cabelo, todo nudo na minha mão De quatro na minha cama, vai levar seu socadão Se voar, repite todos eles na minha mente Eu vou te socar, de um jeito que nunca esquece Toca lá no fundo, ela não liga pra nada Seu cara já diz tudo, então toma a tapa na raba Não sei que diabo foi aqueles comprimidos não, bicho Eu tô carregado aqui de verreira Eu tô mudando o som do caminhão aqui E não tô conseguindo achar uma música de raquejada, bicho Eu tô vendo coisa, é só uma música estranha Chusarienista pulando na cara Mc2MR Branquinha, cabelo liso Sem sentimento, ficou de quatro a mão o golpe Eu taquei dentro, congelou meu coração Esse é o movimento, uma coisa garantida Eu pego sem sentimento Pode ter certeza que eu vou retacar dentro Pode ter certeza que eu vou retacar dentro Um sessenta de altura Vê se pode quando ela mexe a raba O meu boneco sobe Pode ter certeza que eu vou retacar dentro Pode ter certeza que eu vou retacar dentro Um sessenta de altura Vê se pode quando ela mexe a raba O meu boneco sobe Branquinha, cabelo liso Sem sentimento, ficou de quatro a mão o golpe Eu taquei dentro, congelou meu coração Esse é o movimento, uma coisa é garantida Eu pego sem sentimento Pode ter certeza que eu vou retacar dentro Pode ter certeza que eu vou retacar dentro Um sessenta de altura, vê se pode quando ela mexe a raba O meu boneco sobe Pode ter certeza que eu vou retacar dentro Pode ter certeza que eu vou retacar dentro Um sessenta de altura, vê se pode quando ela mexe a raba O meu boneco sobe MC João M.R. É o PH no beat Malucu raro PH no pop MC João M.R. A luz do luar ilumina o Dubai A novinha curtida à vontade Os malucas jogando a brana pro alto 760 a vibe do chão vai A tropa novamente pra sua visão Pra bandida que deu o matelão A luz do luar ilumina o Dubai A luz do luar bate a raba no chão As tarraba no chão Fica a raba no chão A luz do luar bate a raba no chão As tarraba no chão As tarraba no chão Fica a raba no chão A luz do ar com o Faz amor, interpretação O ciclo da novinha Na lua cheia cê desce, na lua crescente cê gig Na lua cheia cê desce, na lua crescente cê gig Na lua me guante cê desce, desce Na lua nova cê gig Na lua cheia se traga, na lua crescente se gig Na lua me quanto se traga, na lua nova se gig Muito obrigado Shiloh Dyna, thank you so much Shiloh Dynasty E detenote u ex, puh hands E a h no posto E me seja um homem A luz da lua ilumina o pintor A jovem é a costilha voltada Os malopres a banano, a brasa pua A tropa não pavente pra sua visão Pra bandida aqui do matelão A luz da lua bate a raba no chão Faz a movimentação No ciclo da novinha Na lua cheia cê desce Na lua crescente cê fico Na lua me guante cê desce Na lua nova cê fico Na lua cheia cê desce Na lua crescente cê fico Na lua me guante cê desce Na lua nova cê fico Muito obrigado Shiloh Dynast Thank you so much Shiloh Dynast Be the deno two eggs BH no go MC de fome MC de fome Descerna festa usando lança E bala me chamo pra ir pra casa Doida pra sentar na van Joga jeréca na carta Pode jogar no ondas do lança Pode jogar na onda do lança Pode marcar o garoto na banda Vai! Bata jareca e Smota T APROCA Bata a x Stalla Está passando Sh O fudidor batalhou com a minha piroca de metal Joga bux débuta por cima Joga hasta jeréca com todo vapor Posida batalhou com a minha piroca de metal O budidor batalhou com a minha piroca de metal Joga jeréca com toda vapor Tá rebolando na festa, não tá ligando pra nada Tem o seu próprio dinheiro recalcado, a mão de a cara Tá desfilando na festa, usando lança e bala E me chamou pra ir pra casa, doida pra sentar na vara Tem a mais jogar na onda, não lança Porte a cara, galata, não manda Não vai te jogando na onda, não lança Pode ficar a cara, galata, não manda Tenta na piroca, toca Vá, já é que se joga Tenta na tinta, na piroca, toca Corte a like, se joga É conf Francisco musste eu patalhar com a minha piroca de metal Yoga moxa, joga rocinta por cima Yoga gelega com todo vapor Fota, tereca na mina Yoga gelega com todo vapor Yoga muscular,iteda por cima Yoga gelega com todo vapor O f***eu patalhar com a minha piroca de metal O poder do bota, olha o copia, piroca de pedal BH no pit, explosões de pit E nele, nele já vem